Vem brincar comigo, vem. Alexandre Maria. Apelo visual. Essa é uma das coisas mais importantes na hora de criar o design de qualquer personagem. Ele é o divisor de águas que separa aquele design suculento que todo mundo gosta. Eu não conheço essa personagem, mas já digo de cara que ela é uma das mais comportadas, por assim dizer, com relação a vestimenta, tá ligado? Porque geralmente os caras sempre capricham nos atributos, tá ligado? Isso é que me entende, né? É muito respeito. E gasta muito dinheiro só pra ter um bonequinho dele naquele design nojento de genérico que ninguém liga. Mas o que exatamente é esse apelo visual? É difícil definir de fato o que é o bendito do apelo, pois ele é um dos assuntos mais subjetivos do design de personagens. Mas nós podemos entender ele como o ato de tornar um design interessante, fazendo ele ser chamativo o suficiente para as pessoas se interessarem por ele. Ele não está exatamente relacionado com o fato de você achar o visual da... Como é que é o nome dela mesmo, cara? Eu esqueci o nome dessa personagem aí. Acho que eu assisti assim no anime, mas eu não... Esqueci o nome dela. Como é que é o nome dela mesmo? Zero... Zero... Zero Two. Ah, Zero Two. É isso mesmo. Tá certo, tá certo, tá certo. É o que, Alexandre? Já viu o Dan Dadan? Foi patrocinado aí pelo Charlotte, inclusive. Tá na lista aí pra poder assistir. Calma, Calabreso. Vamos assistir em live. Aquele personagem bonito, já que designs feios ou até macabros, também tem apelo. Ele está mais ligado com o grau de ressonância que aquele visual consegue gerar em você. No caso da sensualidade, ela é apenas mais uma das várias formas de apelo visual que existe. O famoso sexapil. E como a capa do vídeo sugere, ela é uma das mais poderosas, por assim dizer. Já que ela apela para um dos instintos mais primitivos do ser humano. Sexo. Vamos combinar aqui que muitas obras conseguiram ter um bom sucesso comercial, em parte por conta da sensualidade das suas personagens. Porém, obviamente, nem todo criador quer colocar esse tipo de apelo na sua obra. Já que essa é uma das formas mais baratas e mequetrefs de se gerar apelo. Até porque o apelo acaba quando acabar a bronha do cara, né? Então nesse vídeo, vamos dar uma olhada em outras formas de apelo visual que são muito usadas nessas obras popularescas que a gente adora acompanhar. Uma das maneiras mais... Clássicas de criação de apelo em personagens é usando a famosa fofura. Ao projetar personagens, muitos criadores buscam reproduzir proporções adoráveis como olhos grandes e expressões doces para invocar a vulnerabilidade que os bebês possuem. Tudo com o intuito de despertar em nós o sentimento de cuidado e proteção. Nós, seres humanos, instintivamente achamos bebês ou filhotes de animais muito fofinhos e temos o instinto de proteger eles. É algo que vem de fábrica da gente, sabe? Esse instinto é uma parte fundamental do comportamento humano, contribuindo para o cuidado e sobrevivência dos pequeninos. Porém, quando essas características são transferidas para um personagem, o nosso cérebro muitas vezes responde ativando esse instinto de proteção, gerando assim sentimentos positivos e uma forte conexão emocional com aquele personagem. E muitos, mas muitos personagens usam dessa maracutaia para manipular a nossa cachola e assim gerar uma conexão emocional profunda com o público. E obviamente que o nosso amigo Japão é um especialista nesse departamento, tendo uma gigantesca máquina que trabalha dia e noite, criando designs de produtos que apelam para a fofura e juventude. Tudo com o intuito de arrancar o nosso dinheiro. Toda a estética moe que vemos em vários animes, por exemplo, gira em torno dessa questão de se girar afeição pelas personagens a partir dos nossos sentimentos de cuidado e proteção que nós temos com os mais jovens. O brabo é quando eles colocam esse sentimento de cuidado e proteção de uma forma distorcida quando usam essas características mais, como eu diria, bebeloide em personagens com dois melões. Né, Lulu? Ih, rapaz. Porém, obviamente, não há nada que o ser humano não possa perverter para propósitos malignos, né? E tem gente que leva essa coisa da fofura e da inocência para o lado mais errado possível. E eu não vou nem comentar aqui para o vídeo não ficar pisado. Para bom entendedor, meia palavra basta. De qualquer forma, o apelo à fofura é um dos mais utilizados aí em designs de personagens. Porém, você pode tentar gerar apelo pelo lado contrário, colocando características assustadoras ou até mesmo indesejáveis no personagem. Características que possíveis predadores possam ter são um exemplo. Coisas como presas, garras ou espinhos. Você, inclusive, pode ir além e apelar para a própria distorção do corpo humano, explorando o estranhamento que nós sentimos ao vermos os nossos corpos representados de forma grotesca. E exatamente esse é o apelo que o horror corporal tenta reproduzir. Ver os nossos corpos dessa perspectiva causa um estranhamento muito grande e é uma forma de apelar. Agora, uma outra forma de apelo muito conhecida e extremamente difundida, principalmente em obras japonesas, é o exagero. Tecnicamente falando, apelar por si só já é uma forma de exagero. Mas o que eu estou me referindo aqui é você projetar designs de personagens que tenham algum elemento muito carnavalesco, por assim dizer. Designs de cabelo muito chamativos, impraticáveis, roupas com características peculiares ou armas que não fazem um bingo de sentido na vida real. Todos esses elementos chamativos são uma forma de apelar, tendo como objetivo principal a estética, criando designs singulares facilmente lidos pela sinueta e que ficam marcados na nossa cabeça. Particularmente, eu adoro esse tipo de design pelo incrível universo de possibilidades que ele oferece na criação de personagens. Claro que essa proposta também costuma gerar designs horrorosos. Você nunca sabe a tranqueira que vai sair disso. Então você vê que são várias as formas de se apelar ao visual de um personagem, podendo inclusive usar os nossos instintos para isso. Mas é importante lembrar que é impossível criar um design que tenha apelo para todas as pessoas. Cada indivíduo tem uma cultura, gostos e interesses diferentes. Então não dá para criar a imagem de um ser que tenha apelo para todos. É aquela velha frase, quem tenta agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. E é por isso que outro elemento fundamental para o apelo visual funcionar chama-se público-alvo. Considerando que as pessoas têm as suas próprias preferências, o segredo está em apelar para ressoar com os interesses de um determinado público-alvo. É por esse motivo... Então, no caso, quem vê Jojo's é o público-alvo, no caso dos Yagi... Deixa aqui, deixa eu ficar aqui... Ai, papi, para! Designs de obras ocidentais e orientais são tão diferentes, cada uma apela para os interesses da sua própria cultura. Também é por isso que designs de obras shoujo e shonen costumam ter diferenças significativas. Apesar de cada autor ter o seu próprio traço e identidade, dá para perceber que ambos os gêneros, de uma forma geral, seguem certas tendências para apelar com o seu público interno. Os títulos shoujos, por exemplo, muito consumido por mulheres, apelam muito para aquele ideal de garoto bichone, que possui uma estética que transcende o masculino e o feminino. Um tipo de beleza que é difícil de encontrar no nosso mundo de forma natural. Então, ao criar qualquer design, é fundamental saber que tipo de pessoa a gente quer que ressoe com ele. Se alguém fora do público também conseguir ser atingido por esse design, então é um bônus à parte. Porém, toda essa questão do apelo é só uma pequena parte do que constitui o design de um personagem. Digamos que ele é o tempero, o charme, que é fundamental para o design cair nas graças do público. No final do dia, o principal objetivo de um design de personagem é contar uma história. E o melhor design vai ser aquele que melhor se encaixa na história que ele está inserido. Agora eu quero saber de vocês, que tipo de apelo vocês gostam nos personagens da ficção? Falando um pouquinho do meu gosto, digamos que eu sou um cara bem eclético e acabo gostando um pouquinho de quase tudo. Então eu consigo apreciar bastante designs que apelam, por exemplo, para uma masculinidade e virilidade bem acentuada, muito vista em obras ocidentais, como também eu gosto bastante desses designs que apelam para uma estética mais bichone. Eu sinto que esse tipo de design traz um ar... Cara, quando ele fala essa palavra, parece bichona, cara. Qual é, mano? Pô, já que esses caras com o cara meio afeminado assim, com esse aspecto mais bichone... Nó! Bastante místico para o personagem e que me agrada bastante. Claro que tem algumas tendências de design que não me agradam nem um pouco, mas elas vão ficar para o próximo vídeo. Enfim, pessoal, por hoje era isso. Antes de finalizar, eu quero dar aquele agradecimento costumeiro aos membros aqui do canal que ajudam a financiar os vídeos. Valeu por essa ajuda que vocês me dão, meus bruxos. E basicamente era isso por hoje. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Bom, é isso aí, gente. Esse daí foi o vídeo sobre personagens apelativos lá do Eric Arten, tá? Mano, vamos deixar o like aqui para o camarada, né? Para dar aquela moral, né? E... Mano, cada um tem aí a sua... Preferência, por assim dizer, né? De obras e tal. Tem aqueles que preferem... Tipo, muito E.T. na cabeça, né? Ô, Charlotte... Enfim, deixa eu ficar quieto. Se vocês também estão... O pessoal do chat aí eu sei também. Vocês são tudo brunhantes também, tá? Vocês estão rindo aí. Vocês são tudo brunhantes. É verdade. Já sabe qual é o meu estilo. Se bem que ultimamente, por causa de vocês, inclusive, que ficam recomendando bastante anime também de romance, por exemplo, e comédia, Acabou que eu coloquei esse gênero também de romance e comédia no meu escopo, assim, de animes que eu curto, tá ligado? Antes eu gostava mais de porradaria, de shonen mesmo, brabão mesmo, de poderzinho e tal. Eu era assim, tá ligado? Agora eu evoluí. Eu saí do meu casolo. Virei uma borboleta de tabateia, mano. Ui. Então assim, agora, né? Eu aprendi, tal. Ver esses desenhos também. Esses desenhos... É desenho também, Danis? É desenho japonês? Anime. Então é isso, tá ligado? Cada um tem aí a sua preferência, mas viemos e convenhamos, de fato, quando chega nessa parte meio que estranha, por assim dizer, né? De botar igual esse personagem que ele mostrou. Com o rosto, tipo, muito angelical. Quase de uma criança. Com o corpo de mulher. Pô, meu irmão. Se passa uma mensagem muito zoada, tá ligado? Então é... Enfim, é muito zoado isso. Mas... Enfim, vai dar a opinião de vocês. O que vocês acham, gente? Eu tenho gente falando de Maze Dragon aqui. Eu não queria falar de Maze Dragon, mas ok, deixa quieto, né? Deu o exemplo aqui da Yildo Lu também, mas... Enfim, é uma das poucas, tá ligado? Eu tenho até o Zaki Chan também, que é outra, pô, pequenininha. Tá ligado? Quem olha parece que é um adolescente, mas, pô, meu irmão... Bola de basquete. Double, tá ligado? Então é isso, mano. Bom, o que vocês acham disso? Qual a opinião de vocês? Vocês curtem essas paradas? Vocês gostam de uma brotheragem? Ui, deixa nos comentários, tá? Vou ficando por aqui, só aguarde mais vídeos. Até a próxima. E valeu, mano. Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família Não se deixou cair